Não sabe montar um papo voltado para o servidor, usa linguagens jurídicas, termos complexos, pedantes, petição quando não é necessário. Petição é exceção, petição não é a regra. E alguém comentou, ah, não, eu vou peticionar, porque se eu não peticionar, eu não vou ser um advogado, eu vou ser despachante. Rapaz, estou pouco me lixando para o título que o servidor, o que eu acho que os outros estão pensando de mim vão me dar. O que me faz ser advogado é proteção social para o meu cliente. O que me faz ser um previdencialista é resolver a vida do meu cliente. Não é porque eu peticionei. Meu cliente não me contrata para escrever uma peça. Ele me contrata para ter solução. Se eu escrever peça ou não, problema meu, é a estratégia minha. Eu que sei como é que eu vou conduzir meu caso. E respeito o colega que pensa, não, eu tenho que peticionar, eu acho que se eu não peticiono, eu não estou sendo advogado, tudo bem. O que vai fazer você ser advogado não é isso. Se você pensa assim como diz o outro, eu respeito, não concordo, mas respeito, assim como respeito o fato de você entender meu lado e não concordar. Mas não é a petição. Então, petição, você está na petição, está tudo redondinho, tudo bonitinho. O caso, você já sabe que é administrativo, que tem entendimento favorável, deixa sem petição. Está na dúvida se a petição ajuda ou não, faça sempre petição sucinta, objetiva, direto ao ponto. O servidor não vai ler sua petição, não como primeira opção. Não é claro no requerimento, não é objetivo na sua inicial. Enche o papo com informações desnecessárias, coloca lá dos fatos, e aí começa a narrar, a petição vem com 10 laudas, 30 laudas. Não usa a linha do tempo documental para orientar o servidor. Então, presta atenção nesses detalhes, gente, para que você tenha o seu processo analisado mais rápido e menos tempo no INSS. Você já deve ter um efeito de coragem para orientar o coragem para a colagem. Então, eu vou escolher o autoriza e onde acrílamos você gostaná vocês. Você já deve ter um efeito de coragem.